Detectar uma gravidez tecnológica? É fácil se você for uma robô. E você tem um dispositivo especial para detectar essa condição especial. Bem, eles ainda não descobriram nada pra humanos. Além do teste normal de gravidez. Mas quem se importa? Porque é uma surpresa incrível! Estão tão emocionadas! Agora que você está grávida, você deve fazer um ultrassom. É um procedimento de rotina para mulheres grávidas. Mas uma robô grávida nunca foi ao consultório antes. Bem, há uma primeira vez pra tudo. É hora de iniciar o procedimento. Precisamos levantar sua camisa. Uau! Parece que a médica está em choque. Mas ela ainda precisa fazer o ultrassom. Pare! Não precisamos desses sensores. Os robôs têm tudo pronto. Por favor. Uau! Você não precisa de nenhum ultrassom. Bem, não há nada de errado com o seu bebê. Obrigada, doutora. Até mais. Ufa! É uma coisa boa que a próxima paciente seja uma mulher normal. E aqui é o trabalho normal. O bebê está perfeitamente bem. Tome suas vitaminas e não pule nenhum exame. Depois do robô, esse ultrassom é uma benção para a médica. As amigas grávidas vão às compras. Quando você está grávida, você precisa atualizar seu armário com frequência. Afinal, sua barriga cresce a cada dia. Mas há muitas pessoas que querem comprar roupas. Que pressa! E nem estamos na Black Friday. Esse vestido é muito bonito. Todos aqui parecem pensar assim. Você terá que lutar por ele. Você pode até apostar em quem vai ganhar. Que espetáculo! Mas a robô tem sua própria opinião sobre a situação. Nick precisa ser resgatada. Alarme de incêndio? Essa é a saída. Ah! Um incêndio! Socorro! Nick, não se mova! Tudo está sob controle. Não há mais competição. Isso significa que Nick fica com o vestido. Ser um robô tem suas vantagens. Por exemplo, você não precisa ler livros para mães grávidas. Você pode baixá-los direto para sua unidade interna. Ok, espere. Houve um erro. Qual é o problema técnico? Ah, entendi! É um livro sobre gravidez canina. Cancelando a operação anterior. E continue baixando. É isso! Todos os dados foram baixados. As informações de que você precisa já estão aqui. E se você não é um robô, apenas uma futura mamãe normal, você terá que ler livros à moda antiga. Ah, há tantos aqui! Muitas coisas importantes para lembrar. Isso vai exigir muito esforço. Mas Nick é apaixonada por aprender. Quando você está grávida, você deve fazer mais caminhadas. Mas tudo tem um limite. Espere, Kim! Estou cansada! Eu não posso dar mais um passo. Ah, eu gostaria que tivéssemos um carro agora. Tudo bem! A robô tem a solução. Um, dois, três! Está pronto! Carro detectado! Não acredito! Isso é muito estranho. Mais conveniente, né? Vamos! Bem, é hora de um lanche. Comida normal e... Comida tecnológica. Aproveite sua refeição. Isso é mesmo comestível? Claro que é! É um almoço robô normal. Mas por alguma razão não está gostoso hoje. Bem, isso é gravidez pra você. Nick também não está feliz com o almoço. Quer trocar? Ok. Hum! Isso é muito melhor! Eu amo metal, eu acho! Um novo sabor é exatamente o que eu preciso quando minhas configurações de sabores estão com problemas. Se você mudar alguma coisa, precisa ir até o fim. Preparar o quarto do bebê é tão legal! Uma caixa de alta tecnologia em vez de um berço. Muito plástico bolha. Isso manterá o bebê robô macio e protegido. Muita alta tecnologia. E até um móvel efeito de baterias. E ainda tem essa chupeta. É diferente pros humanos. O principal é o conforto. E fofura! Uma pelúcia. Uma mamadeira e uma chupeta. E agora podemos praticar na boneca. Esse lugar deve ser lindo! Uau! Essa lâmpada será útil. Bem, parece que o quarto do bebê está pronto. Infelizmente, a gravidez nem sempre é boa. As escadas podem ser aterrorizantes. Ah, minha cabeça! Você tem que descer, queira ou não. Ok, bem. Preciso me tornar a mais segura possível e ir em frente. Não! Isso não é bom o suficiente. Agora podemos fazer isso. Vamos, Nick! Seja corajosa! Mulheres grávidas também querem ficar bonitas. Mesmo que seja uma robô. Exceto que as pessoas ao seu redor prestam muita atenção nela. E... Ah! Não! Eles até querem tocar na barriga dela. Não! Isso é demais! Ative a defesa! Afaste-se! Ser eletrocutada por uma barriga de grávida? Ah, não! Melhor não fazer isso de novo. Bem, vocês pediram! Aulas de gravidez. É hora de aprender os procedimentos básicos de cuidado com o bebê. E primeiro vamos descobrir como colocar uma fralda. Acontece que não é tão fácil para um humano descobrir. Mas para uma robô é moleza. Vou ter que explicar novamente. Ah, parece que a robô quer mostrar seu conhecimento. E... Aqui está o resultado! Ela dominou! E as mudanças de humor? O que é tão engraçado? Embora não vá adorar muito. Agora ela está chorando. Apenas a robô pode manter a calma constantemente. Não! Você viu isso? É tão triste! O ombro da amiga aguenta tudo. Exceto uma torrente de lágrimas. Bem, aqui está o que aconteceu. Curta o circuito. E agora seu programa de humor está falhando. Ah, não! Precisamos remover o excesso de umidade imediatamente. Ufa! Acho que estou me sentindo melhor. Às vezes você fica tão entediada que não sabe o que fazer. Eu deveria pensar em algo. Ah, fones de ouvido! Mas como faço pra pegá-los? A robô pode fazer isso facilmente. Iniciando a função de alongamento do braço. Tudo bem. Alvo atingido. Os humanos também têm problemas como esse. Por exemplo, você quer pegar um biscoito. E está tão longe. Bem, embora não sejamos robôs, podemos fazer algumas coisas também. Onde está meu braço cibernético? Bum! E a vida é incrível de novo. Tadá! O evento principal está prestes a acontecer. Os futuros pais não podem esperar. Os nervos estão à flor da pele. Bem, não pra todos, é claro. Yey! Está tudo pronto! Conheçam as crianças. Ahn... Há algo errado? Que confusão! Agora está certo! Oi, bebê! Olá, garoto robô! E todos estão felizes! A sua maneira! Gostou das nossas esquetes de gravidez? Então comente abaixo e conte-nos qual foi sua parte favorita. Dê um joinha nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal e clique no sino. Não perca os novos vídeos sobre robôs e pessoas normais. No Trom Trom!